Miguel, ainda você continua ao vivo com a gente aqui no MG Record para falar daquele duplo homicídio que aconteceu na cidade de Poté, no Vale do Mucuri. As vítimas são Eder Teres da Silva, de 33 anos, e Alex Soares Matias, de 26. O suspeito desse homicídio, desse duplo homicídio, Miguel, ficou ferido? É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 24 anos foi qualificado como coautor. É o que diz o boletim de ocorrência. Ele foi encontrado ferido em um matagal. De acordo com a polícia militar, esse homem disse que estava com Eder e que se encontraria com a outra vítima, o Alex, um quarto homem de 44 anos. Portanto, na versão dele para a polícia, o homem de 44 anos e o Alex chegaram em uma caminhonete e eles começaram a disparar. Então, depois, este suspeito de 24 anos fugiu para uma região de mata e não viu mais nada. Porém, a polícia começou os trabalhos, encontrou o veículo, que é uma caminhonete, e dentro dela Alex estava morto por disparos de arma de fogo. Portanto, o veículo foi apreendido. Mas, durante os trabalhos, a polícia militar teve acesso a um áudio em que o rapaz de 24 anos deu uma versão totalmente diferente para um familiar dele daquela que deu para a polícia militar. Por isso que ele foi qualificado como suspeito, como coautor deste duplo homicídio. Portanto, os corpos de Alex e de Eder foram removidos para o Instituto Médico Legal na cidade de Teófilo Ottoni. Embora os dois jovens tenham sido mortos por disparos de arma de fogo, a polícia não encontrou a arma utilizada neste crime ou as armas utilizadas. Portanto, o outro homem de 44 anos é procurado pela PM, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você. Até segunda-feira.